Salve galera, beleza? 14k aqui Ó o Rossi Mendinga aí, ó Pega aí, tá aí dentro do carro aí Pega o Wels fedido aí também Mas vai tirar a Relo com os caras ali, ó Já tão erguendo ali já, ó A Relo véi começou Fala tio, fala Pega, abre o saco aí, pega um Pega, é meu, caramba Pode vir, pode pegar um Aí galera, tá sem pipa, tá sem pipa e tá sem linha Encosta aqui em casa que eu te dou um pipa, caramba Uma linha Pode enrolar, ó Se você perder eu não vou dar mais Essa daí acabou, não tenho mais Não tenho mais Não tenho, vou fazer o quê? Tô pobre de linha Os caras falaram Não tá jogando a FIFA, não tá fazendo mais nada Vá Wels, dois anos pra pegar um A linha aí Qual cor? Qual cor? Não por que não, né Se for dar uma linha pra todo mundo, eu vou ficar sem Ó aqui, ó, deixa eu falar aqui, ó Você sabe por que eu não tô respondendo, mano, né Porque, ó, já tem metade Já no outro lado já tá travando Se chegar mais Eu deixar lá um celular já era Pega o saco de peixinho, pega o saco de peixinho Ó, os caras fazem rabiola e deixam a maior zona de fitinha aqui, ó Assim que eu arrumar o outro A gente pode mandar mensagem Porque o meu tá foda O que tá fazendo com essa linha aí? Dá pra alguém, caramba Não, dá pro fedido aqui, ó Ele tá sem chilena Vai lá, pega lá, pega lá, pega lá Pega lá, pega lá Quem? Não dá a linha pra eles Eu ia dar a linha pra eles Relaxa, eu vou dar a linha pra você Pro fedido ali também Pega lá, pega lá, Muriluma Pega lá o Fernandinho, uma também Não, você não Se eu for ficar dando linha pra todo mundo Eu tô fodido, velho Vocês vêm lá de cima, lá Pra ficar ganhando as coisas aqui Aí eu já sustento essa molecada aí Pega uma lá também Vai O moleque grava vídeo comigo aqui Me ajuda Por que que eu não vou dar linha pra ele? Fala pra mim o porquê Não, fala aí Ué, na que acabar, acabou Paciência, ninguém patrocina a gente com linha Vai levar peixinho Ali, ó Ajunta essa citinha aí, por favor Ajunta Ali no bambu ali, ó Nós vamos ficar tirando o relo com os caras aqui Da lajinha ali É aí, ó Cuidado aqui, tá, gente Que daqui eu vou enrolar na frente Tá, mas eu quero ver agora que vai me cortar, parça Todo mundo Você é fraco? Você é fraco? Os inscritos desafiou você Não, desafio o Russinho aí, ó Falei, só vim aqui, chama ele aí Não, o que me desafiou, parça? Os inscritos lá, mano Fala, olha aqui, gente Ó, deixa eu falar aqui É, salve aí Salve aí, salve pro Felipe Pro Fernando Pro Caio Ah Pro Rodolfo Não, é outro Fernando Salve aí, ó Pra uma tal de Maria Isabela aí, ó Maria Loló É, a Maria Loló aí, parça É nóis É nossa fã aí, tá ligado Os machos Que tá se passando por uma mulher poeta Salve pra geral aí, galera Salve, salve Salve o pessoal aí do Instagram aí Depois eu vou pegar o nome de todo mundo E... Ô, eu tô no Instagram, viado Você tem Instagram agora? Tô com só 100 seguidores Eu nem sabia que você tinha Instagram Qual que é o seu Instagram? É, Samuel Guedes Tá, daqui a pouco eu... Depois eu acho e vejo aqui Vai enrolar tudo Depois se ficar assim, acabou Tá bom, só isso aí Pra não ficar soltando coxinilha na mão Pra não cortar o dedo Tá bom Nós vamos tirar a rela aqui Com o Joe Medingo ali, ó Então vai, vai, vai então Tá, acabou já era Você viu, acabou os carretel lá já? Ou tinha ido dar carretel lá? Só tem um guardado lá pro seu irmão E já era E aí, ô Roberto E aí o Joe me cortou na mão Falei, quer ver ele? Eu vou liguei de novo Vou fazer emboleira Fui assim, ó Taquei e deixei o pipa rodando Aí eu rodou Eu deixei ele puxar Eu puxei e trouxe o dele até no fio Aí o meu pipa enrolou assim, ó No fio Aí a linha dele estourou Na hora que a linha dele estourou Meu pipa saiu do fio Não, 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 não Sabe, a hora é minha Pra deixar aí Aí na hora que a linha dele estourou Meu pipa saiu do fio E o peixinho dele foi Subiu lá Aí o meu pipa foi assim, viado Ó, vou Mandando mesmo Aí ele entrando no outro cara Pegando a rabela dele Saiu pro chilo que nem louco Estourou a minha na mão dele Ô Wesley, o Gustavo Mandou te perguntar Gustavo, é inscrito do canal O Gustavo mandou te perguntar Quantos lados tem um dado? Dado de cubo assim? É, dadinho, dadinho Dado de... Não sabe o que é um dado, não? Não, mas tem vários tipos de dados Desce aqui e vem pegar um peixinho Dado, você não sabe o que é um dado? Vai ter um... Vê se tem lá dentro, lá Não, Roberto, você tem o do Brian Não, aí não Tá aqui, ó Aqui, ó Você não sabe o que é um dado, não? Que é ele lá que você joga e tem os números Uma, bolinha, duas É Isso, é Quantos lados tem um dado? Cinco Quatro, moleque Quatro, meu Deus do céu Nem é quatro, nem é cinco Não tem dentro da sacola lá, não? Seis Depois eu pego um lá em cima Seis Seis, é isso aí, Fernandinho E outra pergunta Ele pediu pra perguntar se você tem dado em casa Ah, tem Sim Tem não? Sim Sim Tem dado em casa? Sim Isso Sai fora, viado Sai fora, sai fora Pega o peixinho aí, Vindinho É um só, um só Porque eu fui entender agora Então, um só pra ela Você tá pegando um Tá pegando quantos? Então, mas e qual que é o seu? É só um ou? E qual que é o dela? Você é esperto, hein, Vindinho Põe aí, junta aí, junta aí, junta aí Cadê o? O Fidinho lá, tem que ela pegar uma linha chilena pra ele Você tem dado em casa? Não Tem nada Não, tem que ser aqui, embaixo Mais embaixo Peraí, vou te pegar Peraí da vareta Peraí, pedacinho de linha pura pra fazer rabiola Não, tinha que arrabiar pro primeiro Oh, pra fazer rabiola, mas louvado, você duviu de pé Ai, eu tô te amadinho de linha Aqui, Roberto Ô, Fê, você tem nada em casa? Não Isso aí mesmo, vai Roberto, você tem nada em casa? Não Bate louco Ô, aquela net cam Fernandinho, né? É a minha É a minha Miga Vai guardar, vai guardar, Fernandinho Ou vai enrolar, vai guardar Some daqui Vai perder mesmo Vai chover, vai chover Já era aí, galera Olha como é que tá o tempo aqui Feião, ó Cheio de nuvem, mano Cheio de nuvem Para de falar palavrão aí, ô seus mendigos Para de zoar, para de zoar Para de zoar Aí, galera, tá sem linha, tá sem pipa Encosta aqui, ó Encosta em casa Que eu Acabou de ganhar um aí, tá sem linha, tio? E os peixinhos de peixinho que você comprou? Cadê? Acabou tudo? Roberto, a gente já tá sem linha 20 peixinho Você ainda manda os caras vir aqui Se tiver sem linha Se tiver sem linha Sem pipa Precisa encostar aqui em casa Que nós dá um pipa E uma linha aí, ó Uma linha de sem jardas Sem jardas Ainda tem Que eu comprei lá no porcão Tem um monte ainda É, né? Aqueles carretelzinhos Vamos lá Linha limpar As velhas ruins do caramba Você quer aquela linha lá pra quê? Deu quanto? Ó, junta a citinha aí, ué? Uma linha chilena Mas veio pura Deu pura a linha chilena Só veio colorida Só veio colorida a linha Meu Deus do céu Dá até raiva do Wesley Pegar o Wesley Dá um pau no você Cadê o Brian, tio? Junta essa citinha aí Junta essa citinha aí Gente, mano Quem quiser fazer Tipo, se algum de vocês Encostar aqui E não souber fazer a biola Eu faço a biola rapidão Fiz a mim em 5 minutinhos Acabei de fazer ela chorar Chora Olha eu, faço a biola bem junta Pra quê? Pra não mudar o tanto De nada que tem Demorou, demorou, é nóis Oh, Santos descobriu a América Cadê os caras? Não estão erguendo ali não? Não descobriu a América não Eu descobriu a América por eu Não, olha Quem descobriu o Brasil? Cristóvão Colômbio Eu Cristóvão Colômbio Quem? Cristóvão Colômbio Quem descobriu o Brasil? Cristóvão Colômbio Meu Deus do céu Nem foi o Cristóvão Colômbio Foi Pedro Alves Cabral Meu Deus do céu E o que você está fazendo aí? Estirante? Roberto, quem descobriu a América? Roberto, eu descobri a América Eu fui pegar meu pipa Tem que ir lá buscar uma chilena Não sei lá, mano Já vou buscar daqui a pouco Toma aí Oh, junta a citinha aí Junta a citinha aí Não é Cristóvão Colômbio? O que? Cristóvão Colômbio Cristóvão Colômbio Cristóvão Colômbio Sei lá o nome Pedro Alves Cabral Descobriu o Brasil Quem descobriu a América Quem descobriu o Brasil Foi os índios, né? Que vendeu pro Pedro Alves Cabral Vendeu Parça é pulso Você não viu não, pô Meu dicionário Faz outra Cadê ele? Tá tirando o helo não? É sério Pensa que Não é tão velho Tô falando Foi os índios Que descobriu o Brasil, parça Vem por que ele não tá Eguendo daqui Tá ruim? Tá ruim Eguendo daqui Também ninguém Com a menina O vento tá pra cima Eguendo daqui da rua Aqui, ó Daqui, ó Bado o fio Ou daqui mesmo Daqui, ó Da rua, aqui, ó Pode ir gay Bom que ninguém come linha Ó, o Wesley já vai tomar O primeiro helo Eu vou gravar É outro vídeo Aproveitar que o russinho Tá aqui, né? Que é mendigo Vou gravar um monte de vídeo Não, peraí Eu vou gravar um vídeo É começar outro vídeo É nóis, galera Fui Aquele abraço Vou lá buscar Uma linha pra aquele mendigo Ali também, ó Faz a rabiola aí É nóis, fui Eita, lascar Fernandinho Lá do padeiro Passei todo mundo